Música Na manhã de 21 de maio, os servidores técnico-administrativos em educação da UFSM aprovaram a deflagração da greve a partir do dia 28. A decisão ocorreu em assembleia convocada pela ASUFISME, a Associação dos Servidores da Universidade. A plenária reuniu 232 servidores no auditório do prédio 18 da Química. A ampla maioria dos presentes votou a favor da greve, acatando o indicativo proposto pela Federação das Universidades Brasileiras, a FASUBRA.